Ah, o meu quarto dormido, o que eu disse, só dormirá, e Jesus será a luz, o cordeiro A lâmpada será, terá, mas a paz no seu rosto, as suas testas de amor ele estará Ah, o meu quarto dormido, quem me encerrará, ali morte não haverá Lembrando o calor que eu estou, e Deus, toda lágrima enxugará Só Deus, um socorro para louvar Ah, o meu quarto dormido, o que eu vi o pão sem parar Ah, o meu quarto dormido, o meu quarto dormido É escrito na praça, a cura e a vida Saúde para Deus as pessoas Quero ouvir Saúde para louvar De quem? Qual o nome dele? Mais uma vez Ainda, a cura e a vida Ainda, a cura e a vida A menina Saúde para louvar A menina canter A menina Amém. Amém. Amém.